Apenas cirurgias de urgência e emergência estão sendo feitas no Hospital Regional do Oeste. Segundo a administração, o hospital realiza cirurgias e procedimentos de alta complexidade acima do teto financeiro estipulado pelo SUS. E sem receber esses valores extras, o hospital ficou sem recursos. Em nota, a administração explica que a medida foi adotada para garantir os atendimentos de urgência. A Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde vão se reunir esta semana em Brasília para buscar uma solução para essa dívida que já está há seis meses de atraso. Além do atraso da dívida das cirurgias, a administração também alega que a tabela do SUS está desatualizada com um déficit de 10 anos. O Hospital Regional do Oeste atende toda a região de Chapecó, além de 26 municípios do sul do Paraná e do norte do Rio Grande do Sul.